Cristiano, chama pra mim aí bebê Pra relembrar gostoso o Lombadão do Cederás Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez Você não quer ser sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurrar Na verdade quer me abraçar O seu vai quer dizer bem Acabou quer dizer bem Quando me julgar Na verdade quer me perdoar Só eu sei se entender Só eu sei se traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei se entender Só eu sei se traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Pra relembrar gostoso o Lombadão do Cederás Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Eu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim O seu adeus quer dizer me liga Quando me empurrar Na verdade quer me abraçar O seu vai quer dizer bem Acabou quer dizer bem Quando me julgar Na verdade quer me perdoar Só eu sei se entender Só eu sei se traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei se entender Só eu sei se traduzir Só eu sei se traduzir Só eu sei se traduzir Entre as linhas do que você diz Vamos dar um serenaz ao fim